Até o dia 11 de outubro, o Ministério das Cidades vai receber sugestões de como o Brasil pode enfrentar as mudanças climáticas. Quem explica mais sobre isso pra nós agora é a Patrícia Costa, no quadro Jovem Pan Sustentável. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia. As ideias vão compor a elaboração do plano que vai guiar as políticas de adaptação climática das cidades brasileiras até 2035. A consulta pública pode auxiliar o Ministério a conhecer as principais demandas dos municípios. O governo está pedindo a opinião de especialistas e da sociedade em geral para criar políticas que tornem as cidades mais resilientes e preparadas para os desafios do clima. Os interessados devem responder a perguntas abertas e de múltipla escolha. A participação leva cerca de 15 minutos para ser concluída. Preparar as cidades diante das mudanças climáticas é essencial principalmente para diminuir os impactos dos desastres naturais que só em 2023 deixaram milhares de desabrigados e prejuízos de bilhões de reais. Mas como transformar essas sugestões em ações concretas? Olha, o Brasil é um dos países mais urbanos do mundo, com mais de 80% da população vivendo nas cidades. Então é preciso pensar em promover infraestrutura verde, transporte sustentável e planejamento urbano que leve em consideração as áreas mais vulneráveis ao clima. A reconstrução após desastres naturais custa caro e afeta diretamente a economia local. Investir em prevenção como sistemas de drenagem eficientes e maior controle de áreas de risco pode evitar que os prejuízos sejam ainda maiores.